Tudo que eu tenho, eu entrego a Deus Tudo que eu tenho, eu devoto, eu entrego a Ele A família me abandonou, o mundo me caluniou O caminho pra seguir a Deus, pedras se contém Tudo de mim eu dei, pra espalhar o reino de Deus Ao melhor da juventude, disse adeus Eu recebo a alegria e a tristeza que há por vir Para obedecer a Deus No caminho de amar a Deus, enfrento amargos testes Angústia e perigo, enfrento sem reclamar Mesmo que minha carne sofra, Deus é meu único amor Eu irei pra onde for, o Evangelho espalhar Muitas provações pesam sobre mim Altos e baixos já vivi Mas eu serei leal pra cumprir a vontade de Deus Sofro minha vida por Deus Muitas provações pesam sobre mim Altos e baixos já vivi Mesmo que eu venha sofrer, Deus te seguirei E meu testemunho deixarei E meu testemunho deixarei Eu sei O meu testemunho deixarei Eu sei Mas eu sei E meu testemunho deixarei É meu testemunho deixarei E meu testemunho deixarei ani